Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, hoje eu irei falar a respeito da Nubank, que ainda continua liberando limite extra para vários clientes. E um detalhe bem interessante é que alguns desses clientes, após pagarem o limite extra utilizado, obtiveram o mesmo valor como o limite no cartão de crédito, ok? E antes de começarmos aqui com esse vídeo, já quero saber de você. Seu limite extra do Nubank também foi transformado em limite no cartão de crédito, após você efetuar o pagamento do mesmo, deixa aqui nos comentários, ok? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. E na descrição desse vídeo, vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito, que estão com uma ótima taxa de aprovação, galera. Então se você quer abrir uma nova conta, quer estar conseguindo um novo cartão de crédito, com anuidade zero, com cashback e muito mais, vá aqui na descrição desse vídeo e confira aí qual a melhor conta que se encaixa com seu perfil, ok? E ainda se você não conhece o nosso grupo do WhatsApp aqui no canal, o link vai estar também na descrição e no primeiro comentário fixado para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok galera? Então sem enrolação, vem comigo conferir o print aí dos inscritos aqui do nosso canal em relação ao limite extra, ok? Bom galera, como falei, a respeito do limite extra da Nubank, quero já te informar que mais de 50% dos clientes da Nubank obtiveram a função limite extra no aplicativo, né? Para estar efetuando o pagamento de boleto, é um valor bem diferente aí do limite no cartão de crédito, né? Várias pessoas aí conseguiram essa função para estar pagando aquele boleto, né? Aquele boleto aí de última hora, aquele imprevisto, né? De repente teve um atraso aí no pagamento do salário, né? Ou algum valor a receber e aí muitos estavam utilizando esse limite extra para fazer esses pagamentos, ok galera? E nesse mês de dezembro, né? Vários clientes conseguiram esse limite extra para pagar boletos, né? Começou devagarzinho, né galera? Um cliente aqui, outro ali, outra remessa ali, outra lá. E de repente quando chegou aqui, né? Logo após o dia 15 de dezembro, vários clientes obtiveram esse limite extra com valores diferenciados, né? Para fazer pagamento de boleto. E após aí, alguns pagarem esse limite extra para boletos, obtiveram um aumento de limite no cartão de crédito, praticamente com o mesmo valor do limite extra liberado, ok? Vou compartilhar aí na tela com vocês, uns prints aqui dos inscritos do nosso canal, galera. Tá aí na tela pra você o primeiro print que fala o seguinte, Aline Melo, salve Aline, obrigado aí pela sua participação. Ela colocou o seguinte, eu paguei o boleto com esse limite adicional, Eu tava só com R$6,00 de limite disponível no cartão de crédito. Quando paguei o boleto com esse limite disponível, meu limite do cartão de crédito também aumentou. Não sei como foi isso. Próximo print aí do nosso amigo Jean Souza. Meu limite extra, depois que paguei, virou o limite do cartão de crédito. Tá aí galera, vou trazer aqui apenas esses dois prints, né? Pra mostrar pra vocês, né? Que algumas pessoas tiveram aí essa bela surpresa, né? Ainda mais vindo da Nubank, né galera? Após eles efetuarem o pagamento aí, né? Da função limite extra para pagamento de boletos, alguns deles tiveram esse limite convertido em limite no cartão de crédito, né galera? Então, por exemplo, se ele tinha R$500,00 de limite aí no cartão de crédito, e mais ou menos aí R$500,00 disponível no limite extra, após fazer o pagamento, esse valor para boleto acabou se transformando em limite no cartão de crédito. E antes de finalizar esse vídeo, pessoal, quero saber se algum de vocês também teve aumento de limite no cartão de crédito Nubank, né? Após fazer o pagamento aí do limite extra. Comentem aqui abaixo, tá pessoal? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. E qualquer dúvida aí, né, que vocês tiverem a respeito de cartões, contas digitais, empréstimo, comente aqui abaixo e assim que possível estarei respondendo cada um de vocês. E lembrando que os melhores comentários irei transformar em vídeo. E se você não participa do nosso grupo de WhatsApp, corre aqui agora na descrição do vídeo e participe de forma totalmente gratuita, ok? Vou ficando por aqui com mais esse vídeozinho rápido de hoje. Se você gostou, aproveita aí para deixar seu like, se inscreva também no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Um forte abraço, feliz ano novo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho